Várias produção do Dede, vem cá gera funk e toca Nesse mar do foguetão tô chamando atenção E os pico tá como um porzado, nós passa chamando no gol, raspando a placa Nós é ruim, você tá ligado e aquela novinha que desmereceu Já tá como daquele jeitão E pini joga na reta pra ver se eu convoca a bandida pra ir no pião Mas de B.O. tô suave e firmão, me dá interesseira no teu mão Mas de B.O. tô suave e firmão, me dá interesseira, não quero não Eu só quero uma mina gatona pra andar na garupa do meu foguetão Eu só quero uma mina gatona pra andar na garupa do meu foguetão É o Deus da Z.O. na voz, D.V. de S.P. na poluição É o Deus da Z.O. na voz, D.V. de S.P. na poluição É o J.A.L. do F.G. E o Deus da Z.O. pesadão Em cima do foguetão tô chamando atenção Em cima do foguetão tô chamando atenção E os bico tá como pousado Nós passa chamando no gol, raspando a placa Nós é ruim, você tá ligado E aquela novinha que desmereceu Já tá como daquele jeitão E pini joga na reta pra ver se eu convoca a bandida pra ir no pião Mas de B.O. tô suave e firmão, me dá interesseira, não quero não De B.O. tô suave e firmão, me dá interesseira, não quero não Eu só quero a minha de fé Na garupa do meu foguetão Eu só quero a minha de fé Na garupa do meu foguetão É o J.A.L. do F.G. E o David na produção E o David na produção A.L. do F.G. A.L. do F.G. B.O. do F.G. Legenda Adriana Zanotto